Então você vem falar para mim que a sua esposa te enche o saco. Mas a sua esposa te enche o saco todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Mas acontece que você só fala que a sua esposa te enche o saco. Mas você fala o que você fez para que ela te enchesse o saco. Isso você não fala. Então você é o santo da casa. Você faz um monte de porcaria e um monte de coisas erradas. Aí a sua esposa te chama atenção querendo o seu bem. E você vem dizendo para mim e para outras pessoas que a sua esposa te enche o saco. Falta de consideração, falta de humanidade sua. Mas não, tem gente que acredita que sua esposa te enche o saco. Mas você nunca que fala assim, eu enche o saco da minha esposa. Isso você não fala, né? Isso fica oculto e escondido e ninguém pode ver ou saber. E além do mais em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu vou conversar com a sua esposa? Não vou. Eu sou o conselheiro seu? Eu sou o conselheiro dela? Não sou. Mas então o que tiver a meu alcance eu tenho que fazer. Pode até ser, mas então aonde fica o ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Eu não posso te proteger sem saber se você está certo ou errado. Eu sei o que você me diz, mas o que você me diz não significa que é o que é. E você saindo falando com todo mundo que sua esposa te enche o saco vai resolver o quê? Você tem que procurar resolver a situação. Se é você que enche o saco dela, para de encher o saco dela, porque aí também ela não vai te encher o saco. Se bem que você falando que ela te enche o saco, ela não está te enchendo o saco. Você que está enchendo o saco dela, ela está apenas querendo o seu bem. Se é que eu estou certo, porque também não sei da situação, né? A realidade, só você saber. A única coisa que eu sei é que você me disse que a sua esposa te enche o saco.